Seguimos com destaques de Brasília. Seis perfis do X, antigo Twitter, que estavam bloqueados por decisão da Justiça, foram liberados pela plataforma. É uma apuração da Polícia Federal que está no inquérito que apura a suposta obstrução da Justiça pelo dono do X, Elon Musk. Ótimo dia para quem acompanha a gente nesse sábado. A Polícia Federal, então, apurou, investigou, cumpriu uma série de diligências e informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o X, o antigo Twitter, permitiu que contas que foram bloqueadas por determinação do ministro liberaram, autorizaram a transmissão ao vivo pelas redes sociais, pela plataforma do X, do antigo Twitter, de investigados que não podiam utilizar as suas contas. Essas contas, então, foram bloqueadas no âmbito do inquérito que apura a atuação de milícias digitais nas plataformas, nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes expediu uma determinação ao Twitter para que fechasse, bloqueasse essas contas que, de acordo com ele, estavam disseminando notícias falsas, desinformação e atentando contra a democracia. O Twitter bloqueou essas seis contas, entre outras, obviamente, por determinação do ministro, mas, de acordo com a apuração da Polícia Federal, desde o dia 8 de abril, liberou, autorizou que essas seis contas, que estão bloqueadas, pudessem fazer transmissões ao vivo, tanto por vídeo quanto por áudio, havendo, então, uma interlocução, uma troca de conversas entre essas contas e os seguidores dessas contas, entre elas, do senador Marcos Duval, de Rodrigo Constantino e também do blogueiro Alain dos Santos. Todas essas contas que foram bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Chama a atenção que, de acordo com a Polícia Federal, a autorização para que essas contas bloqueadas pudessem fazer as transmissões, tanto por áudio quanto por vídeo, aconteceu no dia 8 de abril, ou seja, dois dias depois de uma publicação de Elon Musk nas redes sociais dele, no próprio Twitter, que ele comprou nos últimos tempos, dizendo que não cumpriria as decisões e as determinações do ministro Alexandre de Moraes, que obedece à justiça, mas que acha que há irregularidades e decisões que não são justas e que, por isso, essas decisões não seriam cumpridas e que haveria o desbloqueio das contas que haviam sido impedidas de funcionar normalmente pelo ministro. Isso fez com que...